Quero destacar com você, neste momento, o texto do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15, quando o registro sagrado é o seguinte, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Preste atenção exatamente sobre esta questão dos avivamentos que eu tenho procurado lançar esta semente no seu coração, para que nós possamos sentir o impacto do avivamento no nosso lar, na igreja, na nação. Antes, precisamos experimentá-lo no nosso coração, através de um encontro pessoal com Deus. E o maior obstáculo para que experimentemos esse avivamento é a nossa relutância em nos humilharmos e confessar que necessitamos desesperadamente da misericórdia divina. Isto porque a nossa geração foi condicionada a buscar felicidade, boa saúde, sensações agradáveis, uma autoimagem positiva, o sucesso, a cura dos traumas emocionais, mas Deus não dá a estas coisas o mesmo valor que nós lhe atribuímos. Ele se preocupa mais com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. E existe somente um caminho para a santidade. E o verdadeiro avivamento começa pela humildade e o quebrantamento. Eles são pré-requisitos, número um, para o avivamento. Eu estava observando aqui um grupo de líderes da igreja que orava fervorosamente para que houvesse um avivamento lá na sua comunidade, num povoado da ilha de Levis, a maior ilha lá das Ébridas, um arquipélago situado lá na Escócia. Estavam preocupados principalmente com os jovens da região que não se interessavam pelas questões espirituais e que desprezavam as coisas de Deus. Sabe? Durante um ano e meio, eles se reuniam três vezes por semana e oravam até as primeiras horas da manhã, suplicando a Deus que os visitasse através de um avivamento. Contudo, não estavam vendo sinais de nenhuma transformação. Certa noite, um jovem levantou-se e leu os seguintes versos do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, este obterá do Senhor a bênção. Olhando para os outros líderes, o jovem disse, irmãos, se não formos íntegros para com Deus, é uma hipocrisia orar ao Senhor e esperar nele. Hipocrisia é fingirmos que somos capazes. Ali mesmo eles se ajoelharam humildemente e confessaram seus pecados ao Senhor. E pouco tempo depois, Deus começou a derramar seu espírito num maravilhoso despertamento que abalou toda a ilha. Se queremos algo novo nesses dias, na igreja, na família, no mundo, deve começar comigo e com você. Comigo e com você. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Salmo 34, verso 18. Tenha um dia abençoado. Eu amo muito você.